E aí gente, hoje eu vou trazer pra vocês uma coisa bem diferente, um livro sem hora do José de Alencar, só que não é um livro qualquer, essa é a diferença, é um livro de 1875, sim, é um livro muito antigo, 145 anos atrás, imagina ter um livro desses na mão, meu namorado conseguiu achar e me deu, e é um livro muito especial, muito antigo, vou mostrar pra vocês, acho que dá pra ver assim, né, acho que tá focando, mas enfim, eu li esse livro, descobri que na Record teve uma novela, Essas Mulheres de 2005, que ele conta a história do livro, mas com um pretexto um pouco diferente, assim, não é completamente igual, e essa novela foi protagonizada pela Adriana Garamboni e o Gabriel Braga Nunes, então, vamos começar com esse livro muito legal, me identifiquei muito com a Aurélia no final, final, principalmente no final, achei sensacional, assim, a trajetória dela, e esse livro, ele é escrito praticamente, assim, do fim pro começo, então, tu começa já com a Aurélia procurando o Seixas, que era o grande amor da vida dela, e depois se explica o porquê que ele foi o grande amor, querendo comprar ele sem ele saber quem era a noiva, queria, portanto, os contos de réis, comprar o casamento dele, a mão dele, então, acontece várias coisas e esse primeiro momento vai contando essa trajetória do Lemos, contando com, assim, pro Seixas, como que, ah, olha, essa menina é muito bonita e tal, tu não quer casar com ela, ela vai te pagar, só que tem uma condição, ela não vai aparecer agora, ela vai ficar em anonimato até tal hora, porque justamente ela tava querendo aplicar um golpe. Então, o livro continua e vai se passando um pouco da história e começa a ser contada a história da família da Aurélia, com a mãe dela e coisas assim. Então, a gente vê, assim, como ela sofreu, porque depois todo mundo retrata ela como uma menina quase órfão e depois realmente órfão, né, porque ela não tinha pai e depois ela descobre que tem um avô, então é uma, eu não quero também contar muitos os detalhes pra estragar, né, mas o que eu achei, assim, principal mesmo, que eu me identifiquei, que eu achei legal, foi porque ela conta que ela não queria ficar na janela namorando, como era antigamente o normal, né, dessa idade, ela queria pegar e queria ficar ali tendo a vida dela, mas não queria ficar ali na janela cortejando os caras ou coisas assim, ela queria ficar na dela, mas a mãe dela como preocupada com a vida dela e do casamento futuro que ela precisava se casar, né, ela falava, não, tem que ficar lá esperando um noivo, até que chegou alguns noivos pra ela e aí que começa a entrar a história dos noivos e chega o Fernando Seixas, né, que é o grande amor, porque ela começa a receber, então, algumas pessoas e ela sabe que o Seixas gosta um pouco da Adelaide, só que ele não gosta dela, ele gosta disso que ela tem, porque esse livro trata muito disso, do casamento por conveniência, que era na época muito comum, né, então, é tipo um, faltou o termo, um protesto contra isso, assim, no caso, e a Aurélia é completamente diferente, mas enfim, como ela acaba aparecendo ali na janela e se expõe numa vitrine, né, porque a mãe dela pede, acontece do Seixas passar ali, porque os amigos dele ficam falando, não, mas tem uma moça muito bonita naquela tal casa e tal, vamos lá ver ela, né, e ele passa por lá e, de repente, a Aurélia se sente, assim, tocada com aquele olhar dele e se apaixona perdidamente, e ele também, assim, mostra um pouco de empenho e tal, e os dois vão namorando, assim, no caso, ele começa a frequentar a casa dela, ela tá crente que eles vão casar, que vão ser felizes, ela encontrou o amor no meio disso tudo, só que acontece uma coisa, ele mostra o lado ruim ruim dele, assim, o lado olho grande dele, porque então, como ele sabe que a Adelaide tá querendo casar com ele e vai pagar um dote bom, tem dinheiro, vai dar uma vida estável pra ele, o que que ele resolve fazer? Cortar um noivado com a coitada da Aurélia e ir lá casar com a outra. Ele acaba não casando com a Adelaide e acontece, por um acaso, destino, que a Aurélia acaba herdando uma grande fortuna, ela fica bilionária, sei lá, muito rica, muito mais rica que a Adelaide, muito mais rica que qualquer uma daquela cidade. E aí, então, ela resolve se vingar e é uma vingança muito bem feita, que é o que é contado no começo do livro, que ela compra praticamente o noivo dela. E só ali, na hora do casamento, praticamente, que ela se revela e ele fica impressionado e eles discutem, eles fazem, conversam, é uma cena muito tensa, assim, porque tu sente a tristeza dela, a angústia dela, né, e ele fica completamente atudoado com aquilo. E o José de Alencar, ele captou muito bem, assim, o psicológico dos personagens e o jeito que ele escreve é um jeito muito pomposo, muito cheio de figuras de linguagens, muitas metáforas. Realmente, um livro muito legal, que valeu muito a pena.